Rapaziada, eu vou estar contando uma história engraçada pra vocês, uma história curiosa, de uma bagunça que a Valve fez. É, só bagunça. Uma confusão do caramba. E aí, por causa dessa confusão da Valve, por conta desse erro, não deixa de ser um erro da Valve, esse revólver aqui, o revólver R8 Máscara Óssea, esse revólverzinho Factory New, esse que eu tô mostrando, custou 80 centavos. 80 centavos na Steam. Mas por conta dessa bagunça da Valve, existem 7 no mundo, onde o mais barato tá 2 mil dólares. Mano, como que um revólverzinho desse vale 2 mil dólares? Mas eu vou explicar. Ó, a história é confusa, prestem atenção. No CSGO, temos a Bank Collection. Essa coleção chegou ao CSGO no dia 1 de maio de 2014. Porém, foi em 8 de dezembro de 2015 que a Valve atualizou a Bank Collection, adicionando o revólver Máscara Óssea. Acontece que dois anos antes, lá em 2013, a Valve tava fazendo alguns testes com pacotes souvenir, que nada mais são. Porque aqueles pacotes, tipo, tem um pacote da Caballus Stone, onde você consegue uma Dragon Lore souvenir, enfim. São pacotes de coleções, né, de mapas, onde você consegue dropar itens souvenir. Isso aconteceu no DreamHack 2013. E mano, por algum motivo, por algum bug, que até hoje ninguém tem explicação, também nunca se pronunciou, né, pra explicar o que aconteceu. Enfim, por algum motivo, nesses testes, lá em 2013, foram dropados 7 revólvers Máscara Óssea souvenir. Só que, galera, o revólver nem existia na época. Tipo assim, dropou uma skin que não existia, literalmente. Não sei de nada. Souvenir. Enfim, parou de dropar, né, a Valve corrigiu o bug. Porém, quem dropou, dropou. A Valve não pode remover a skin da pessoa. Ficou esse mistério, né, como se fosse uma skin fantasma que apareceu e ficou. Só que assim, dois anos depois, quando nem mais falavam tanto sobre o assunto, a Valve foi e lançou de forma oficial o revólver. Só que quando lançou, não tem mais souvenir. Por quê? O mapa bem que não é uma mapa da rotação competitiva, então não dropa pacote souvenir. Ou seja, aqueles set que droparam em 2013, se tornaram únicos. E esses set, o mais barato hoje anunciado tá por 2 mil dólares, porque, mano, é uma skin que não era pra existir. Literalmente não era pra existir. Então vocês podem ver aqui, ó, tem um fio de test, né, de souvenir por 5 mil dólares e outro minima wear por 2 mil 316. Cara, bizarro. Esses são os que existem no mundo e nem adesivos souvenir eles têm, né. Podem ter rasgado, mas assim, os adesivos são bem esquisitos. Então, mano, erro da Valve total. Erro da Valve total. E aí eu deixo o questionamento. Você pagaria 2.300 dólares isso daqui?